A abundância de vida sem o advento da fotossíntese na base das cadeias alimentares era considerado impossível para os cientistas até o ano de 1977, quando descobertas incríveis de uma grande diversidade de seres em profundezas oceânicas, em fontes termais, revelou que existiam seres que mesmo sem luz produziam seu próprio alimento através da quimiosíntese. Essa descoberta nos deu indicativos de como as primeiras formas de vida surgiram no nosso planeta. Eu me chamo Guilherme, sou professor de Biologia e te convido. Vem comigo! Tatuzinho, o nosso tema central é ainda a origem da vida. Mas agora a gente fala de início da organização celular para lá no final da aula tratar daquilo que é mais importante, que é a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica do surgimento das primeiras células. Até a gente chegar lá, eu preciso que você entenda algumas coisas que foram necessárias durante esse processo, durante esse caminho. Primeiro, na aula anterior a gente já entendeu que provavelmente existia um processo chamado de evolução química. moléculas inorgânicas em uma atmosfera primitiva começaram a ser rearranjadas, ser modificadas formando moléculas orgânicas, mesmo que muito simples. Lembra que nós não tínhamos uma camada de ozônio no planeta Terra ainda, então a gente tinha, portanto, muita radiação ultravioleta. Nós tínhamos chuvas muito intensas e constantes durante uma boa época do nosso planeta com muita descarga elétrica. Essa descarga elétrica favoreceu muito também o rearranjo dessas moléculas e formação dos compostos orgânicos. E provavelmente, em um determinado momento da nossa história no planeta Terra, nós tivemos a formação das chamadas sopas orgânicas. Em todos os corpos d'água, sobre a Terra, nós tínhamos moléculas orgânicas em meia água. Moléculas orgânicas, por exemplo, como os coacervados, que a gente já estudou na aula anterior. E aí eu coloquei aqui para vocês. A partir dos coacervados, o ambiente redutor da atmosfera e também a radiação, as descargas elétricas favoreceram a formação de compostos orgânicos mais complexos. Então nós tínhamos primeiro aminoácidos, provavelmente esses aminoácidos começaram a se agrupar formando proteínas. A gente vai estudar isso lá no futuro, na parte de bioquímica, não se preocupe. E provavelmente a gente teve também a formação de moléculas semelhantes a lipídios. Moléculas que são hidrofóbicas. Moléculas que não se misturam muito bem com a água. Esses lipídios talvez se associaram a grupos fosfatos ou algo parecido e começaram a formar as primeiras membranas. A ideia de formação de membranas plasmáticas já era prevista pelo Oparin, o Alexander Oparin, que fez essa teoria da atmosfera primitiva. O Oparin acreditava que para a formação da primeira célula era imprescindível primeiramente a formação de membranas. Porque uma célula, para poder se manter estável, ela precisa estar com controle metabólico daquilo que está rolando dentro dela e se isolar do meio externo. E para isso a gente precisa de uma membrana lipídica, mas que tenha uma porção que interaja com a água. Então vamos lá. Lembram dos fosfolipídios que a gente estuda lá na biologia celular? Eu representei eles aqui para vocês. Uma bolinha vermelha representando um fosfato e perninhas lipídicas que são ácidos graxos. Provavelmente esses compostos começaram a formar pequenas bolhas que a gente chama de micelas. E a partir das micelas nós tivemos a formação de lipossomos. O que é um lipossomo? Já é uma bicamada fosfolipídica formando uma bolha. E se é uma bicamada, você vai ter fosfatos para fora e fosfatos para dentro, interagindo com água fora e água dentro, mas isolando a estrutura. Os compostos que ficavam aprisionados aqui dentro não necessariamente tinham contato com os compostos que estavam do lado de fora. Isso é importante para manter aquilo que a gente chama de homeostase celular. E o que é homeostase? É o equilíbrio dinâmico das coisas. O seu corpo, por exemplo, está sempre tentando manter a homeostase. Pode estar um frio gigantesco, menos 5 graus lá fora. Se você for correr de cueca na rua, o teu corpo vai tentar te manter em 36 graus e meio. Por mais que esteja super frio lá fora, o teu corpo se esforça para manter esse equilíbrio. As células também têm a sua homeostase e ela não consegue ocorrer se a gente não tiver uma membrana. Se a gente não tiver algo que isole o conteúdo interno e o metabolismo interno da célula do meio externo. Então, muito provavelmente, a gente teve formação de membranas lipídicas. Depois, professor, o que se acha é que essas membranas lipídicas começaram a armazenar dentro compostos dessa sopa. Compostos proteicos ou compostos semelhantes a material genético, compostos semelhantes a outros tipos de lipídios ou outros tipos de moléculas orgânicas que não são tão importantes. E aí a gente começa a pensar uma coisa bastante simples. Toda e qualquer célula funciona a partir de proteínas. Isso é uma coisa que você vai aprender muito bem lá na frente. Tudo que funciona em uma célula é proteína. Absolutamente tudo. Qualquer tipo de regulação que é feita em uma célula depende necessariamente de proteínas. Só que as proteínas, para serem formadas, precisam de informações que estão na base genética. É a partir da informação genética que a gente fabrica as proteínas. Vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho uma proteína aqui na minha pele chamada de melanina. Tem pessoas que produzem mais melanina. Tem pessoas que produzem menos melanina. Mas, em geral, todas as pessoas têm a informação de como produzir a melanina. Existem proteínas que vão regular a quantidade de melanina que eu produzo. E essa proteína é produzida em função da nossa informação genética. Então, a minha informação genética diz para eu produzir uma quantidade de melanina X. Se você tiver a pele preta, provavelmente a sua proteína reguladora da melanina está dizendo para produzir 2X, 4X, 10X, comparado com aquilo que eu estou produzindo. Então, todas as proteínas, pessoal, que são os agentes funcionais das células, necessariamente precisam, para serem formadas, de informações genéticas. E aí a gente recai numa questão que foi por muito tempo um problema. Quem veio antes? A informação genética ou a proteína? Quem veio antes? O ovo ou a galinha? E a resposta é, provavelmente, nenhum dos dois. Olha para cá. Bem provavelmente, no passado, antes de a gente ter DNA com a informação genética e a proteína com a função celular, a gente teve moléculas intermediárias, os chamados RNAs. A gente sabe que esse é o dogma central da biologia. Toda vez que a gente for produzir uma proteína, a gente busca informação no material genético na forma de DNA, copia essa informação e, a partir dessa cópia, fabrica a proteína. Só que, no passado, como que a gente teria proteínas para formar novos DNAs? Porque eles são necessários. Como que a gente teria DNAs para formar novas proteínas? Não fazia sentido. Até que alguém pensou uma coisa bastante lógica nos RNAs. Estava sendo descoberto que RNAs podem apresentar atividade catalítica. Os RNAs funcionam como catalisadores biológicos. Quem são catalisadores biológicos, professor? As enzimas, que a gente vai estudar lá no futuro. O que a gente sabe? Que enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Provavelmente, no passado, nós não tínhamos proteínas acelerando reações químicas. Porque a gente também não tinha informação na forma de DNA para poder produzir essas proteínas. O que nós tínhamos? Os RNAs. RNAs são moléculas muito interessantes porque elas podem assumir a função de enzimas. São as chamadas ribosimas. Você já deve ter estudado na escola o ribossomo. O ribossomo nada mais é do que proteína associada à RNA. E esse composto acelera reações químicas. Ele realiza uma atividade enzimática. Então, o RNA, provavelmente, que podia assumir a função de enzima, também estava assumindo a função de armazenar informação genética. Porque, afinal de contas, o RNA também é constituído de bases nitrogenadas. Uracila, adenina, citosina, guanina. Então, nós não tínhamos nem DNA, nem proteínas no início. Nós tínhamos RNAs que podiam, ao mesmo tempo, guardar informações genéticas e, por isso, replicar-se e também função enzimática, atuando nessa replicação e algum outro tipo de ação dentro de uma célula. Olha que massa! Essa ideia de que o mundo, primeiramente, não era um mundo de DNA nem de proteínas, e sim um mundo de RNAs, foi proposto já há um bom tempo. E ele pode ser resumido da seguinte forma. As primeiras estruturas autorreplicantes, provavelmente, continham RNAs. Então, dentro dessas membranas lipídicas aqui, no interior, nós tínhamos RNAs que aceleravam reações químicas e se replicavam. E, provavelmente, as primeiras células rudimentares eram células de RNA. A partir dessas estruturas, que nem células eram direito, a gente já pode falar a respeito dos primeiros tipos celulares verdadeiros. Por muito tempo, pessoal, a gente encarou que era impossível o primeiro ser vivo ser um ser autótrofo. Por quê, professor? Porque o autotrofismo que a gente conhecia até o ano de 1977 era a fotossíntese. E, quando a gente analisa a fotossíntese e todas as reações que ocorrem nela, a gente pensa, não, a fotossíntese é um negócio muito complexo para ter surgido de imediato. Como que vai surgir de cara a fotossíntese antes de qualquer outra coisa? Não tem como. E aí a gente bolou uma hipótese de que o primeiro ser vivo do planeta não era fotossintetizante. Era um ser heterótrofo. Ele não fabricava o seu próprio alimento. Ele fazia heterotrofismo. Ele se alimentava de outras coisas. Mas de que outras coisas, professor? Se ainda não existiam células no planeta. Existia a sopa orgânica. Então, a hipótese heterotrófica, que não é a mais aceita hoje em dia, é aquela que diz que os primeiros seres eram heterótrofos. Anaeróbios, porque a gente ainda não tinha fotossíntese no planeta, então não tinha muito oxigênio na atmosfera. E esses seres faziam algo parecido com uma fermentação, que a gente vai estudar lá no futuro. Não era bem uma fermentação, provavelmente, algo similar a isso, mas eles fermentavam o que? A matéria orgânica presente nas sopas orgânicas, nos corpos d'água. Beleza. Depois de surgirem esses seres, provavelmente, aí sim, chegaram os seres fotossintetizantes. Esses que faziam fotossíntese produziam muito gás oxigênio. O gás oxigênio, vocês sabem, ele oxida moléculas. Ele é um problema para a maior parte das células. Inclusive, a Lynn Margulies, uma cientista importante na história da biologia, diz que o surgimento dos fotossintetizantes causou o primeiro holocausto no planeta. O holocausto do oxigênio. A presença do gás oxigênio na atmosfera matou tudo quanto é ser vivo. Sobraram alguns. Alguns que conseguiram se utilizar desse oxigênio e se proteger dele. E esses seres são seres heterótrofos aeróbios. Aqueles que respiram. Aqueles que não só se protegem do oxigênio, mas também se utilizam dele para produzir energia. Então, na hipótese heterotrófica, gente, fica aí, ó. Nós temos os primeiros seres heterótrofos. Ah, eles são tipo uns decompositores, uns fermentadores. Tipo isso. Eles não se utilizavam de oxigênio, mas eles fermentavam a matéria orgânica das sopas. Depois vieram os caras que fazem fotossíntese. E depois aqueles que se utilizavam do oxigênio para respirar e produzir energia. Os seres heterótrofos aeróbios. Só que aí tínhamos um problema. Que problema, prof? Os cientistas começaram a achar que não fazia sentido essa ideia. Era necessário muita matéria orgânica para sustentar os primeiros seres vivos. E essa matéria orgânica produzida de maneira, digamos assim, abiogênica, ela era produzida de maneira não muito espontânea. Demorava muitos e muitos anos para formar um negocinho ali e outro acolá. Talvez essa formação de sopas orgânicas não era suficientemente grande para que a gente tivesse a sustentação desses primeiros seres aqui. E isso começou a inculcar os cientistas. Não, a gente tem que ter alguma outra forma mais simples de autotrofismo. A gente tem que ter um ser que produza o seu próprio alimento de maneira simples e que com isso aumente muito a quantidade de matéria orgânica no planeta para sustentar as cadeias alimentares que vieram depois. E aí com aquela descoberta em 1977, lá nas profundezas oceânicas, em fontes termais, pegaram bactérias que conseguiam produzir o seu próprio alimento com muito calor, temperaturas de 80, 90 graus, e bactérias que toleravam condições que a gente não sabia que eram passíveis da existência de vida. Acidez, temperatura alta, salinidade extrema, são seres extremófilos. Esses seres extremófilos, hoje a gente chama de seres quimio-lito-autotróficos. Os primeiros seres na hipótese autotrófica. O que é autotrófico? Ele produz o seu próprio alimento. Então ele não depende mais das sopas orgânicas para se alimentar. Ele produz o seu próprio alimento. Como? Por um processo de quimiosíntese. E esse lito, professor? Lito é referente a rochas, a crosta terrestre. Bem provavelmente esses seres eram similares a esses que a gente encontrou em 1977 e eles oxidavam matéria inorgânica presente em rochas em temperaturas altíssimas. Então eles realizavam quimiosíntese com compostos inorgânicos da crosta, das rochas, da crosta terrestre. Aumentaram muito a quantidade de matéria orgânica na Terra. E com essa explosão de matéria orgânica, imagina esses seres sem predadores, sem nada, se reproduzindo, 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 com toda a disponibilidade de alimentos para eles ali, oxidando rochas, oxidando compostos presentes nas rochas, ocuparam todo o planeta Terra. Aí sim houve espaço para o surgimento dos heterótrofos anaeróbios, seres fermentadores. Aí sim surgiu a fotossíntese. Nossa segunda etapa aqui. E aí sim surgiram os seres aeróbios heterótrofos. Então o que muda na hipótese autotrófica é que nós temos um cara aqui antes da história. Antes desses três que a gente está vendo aqui, surgiram os seres quimio-lito autotróficos. Ok? Eu espero que tenha ficado claro para você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Fica aí que eu tenho um recado final para ti. Lembre-se que estudar não é só assistir aula. Estudar é se envolver com esse conteúdo. Qualquer tipo de dúvida que você tenha a respeito disso, coloque aqui nos comentários. Nós estamos criando uma comunidade de estudantes acompanhando essas aulas de Biologia e com certeza alguém, inclusive eu, posso te ajudar. Coloque suas dúvidas aqui e caso elas não existam, deixe seu comentário positivo ou negativo a respeito da aula. Isso é muito importante para nós. Um grande abraço e tchau, tchau.